Olá, meu nome é André Vilela de Souza Lima Santos, sou membro do LEPS, o Laboratório de Ensino e Pesquisa em Psicologia da Saúde, orientando de mestrado do professor Dr. Manuel Antônio dos Santos, no programa de pós-graduação em Psicologia, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP. Meu trabalho se chama Misoginia e Sentidos Produzidos em Fóruns Online, análise a partir de posts compartilhados de forma aberta por usuários masculinos e foi dispensado da exigência do Comitê de Ética por se tratar de uma coleta de conteúdo de acesso público. Ele se relaciona ao objetivo de desenvolvimento sustentável número 5, igualdade de gênero. Essa pesquisa parte do pressuposto que diversas novas mídias e tecnologias de informação e comunicação nas últimas décadas têm possibilitado o que estamos denominando em nossos laboratórios de formas expandidas de subjetivação. Além das redes sociais, com sua arquitetura multifacetada, a ausência de regulamentação do tráfego de informações na internet tem criado condições propícias para a proliferação de nichos compostos por indivíduos que se identificam com ideologias reacionárias e neofascistas, inclusive. Nesses espaços, incentiva-se o compartilhamento de mensagens que façam apologia à violência racial e de gênero. No meu trabalho, eu investigo websites dedicados à manifestação e disseminação de conteúdos preconceituosos e violentos que cada vez mais conquistam protagonismo midiático. Este estudo tem por objetivo compreender os sentidos produzidos em mensagens de texto que circulam em ambientes online a partir de posts compartilhados de forma aberta em fóruns online frequentados por homens. Uma coleta de seis meses foi feita num fórum online conhecido pelo conteúdo de caráter preconceituoso e agressivo. A partir disso, serão apresentadas e analisadas formações discursivas sobre a misoginia a partir de matrizes sociais e históricas e com base no corpus construído. A análise seguirá a seleção e marcação preliminar de palavras e frases relevantes para que, à luz dos estudos culturais e pós-estruturalistas, assim como autores associados à Queer Theory, possam ser interpretados. Nesse meio tempo, submeti um artigo sobre o meu trabalho e estou produzindo uma metassíntese sobre a misoginia online. Obrigado.